E aí 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 Se você já gosta de ver o tema Compartilhe com seus amigos Ajuda e ative o sininho de notificação para receber os conteúdos diários E E bora para o vídeo Música 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 O Cereso Osaka Nasceu em 1957 A 65 anos de história O seu estado Principal é o Nagai Com capacidade total de 47 mil lugares E seu principal rival É o mesmo da cidade Gamba Osaka E sua localização é em Osaka O clube criado em 57 Era o Yanmar Diesel pela empresa Yanmar E a empresa foi um De seus fundadores do campeonato japonês E em 93 o clube surgiu como o Osaka Futebol Clube Onde ele adicionou também O nome de Cereso Cereso que no espanhol É devido as árvores de cereja que existem em Osaka E os técnicos E os técnicos brasileiros que passaram pelo Clube do Cereso São eles o Paulo Emílio O Levi Coupe João Carlos Sérgio Soares E Paulo Altoori E o clube possui um campeonato japonês em 94 Uma Copa do Imperador em 2017 Uma Supercopa japonesa em 2018 Uma Suruga Cup em 2018 E o clube conta com dois brasileiros Que são eles O Patrick Ponta Esquerda De 25 anos E o Bruno Mendes De 28 anos Centroavante Então é isso Espero que vocês tenham gostado Falando um pouquinho a respeito Sobre o Cereso do Osaka Semana que vem teremos mais Champions League da Ásia Amanhã temos o Paulistão 1 a 2 E depois quinta-feira tem o quadro do Campeonato Escocês E sexta-feira teremos homenagem ao jogador Palácio Que se aposentou dos gramados recentemente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, compartilhe com seus amigos Ative o sininho de notificação para receber meus conteúdos Encerrando aqui a transmissão Fiquem todos com Deus e furem Calma, calma